E um ano depois das revoltas, milhares de imigrantes fugiram da Líbia por causa da violência. Segundo as autoridades do Níger, cerca de 2.210 mil nigerianos chegaram ao país nos últimos 12 meses. Muitos civis da África Subsaariana foram torturados pelos grupos armados do CNT Líbio por serem leais ao líder Muammar Gaddafi.